É rapaziada, bora pra mais um dia de trampo Paulão tá sujo demais, hein Falar pra vocês Olha aí, se liga na sujeira que tá Amanhã é folga, então eu vou dar uma limpada no carro Olha aqui como que tá aqui, ó Essa parte aqui Cê é louco Tá muito sujo, olha a roda Situação que chegou Dia de chuva é assim mesmo, não dá nem pra lavar o carro Porque você vai passando nas postas de água na rua Vai sujando tudo o carro E por dentro tá muito sujo também Vamos abrir aqui Pra vocês verem como que tá sujo também dentro Olha como que tá sujo, rapaziada Nossa, eu vou precisar urgentemente dar uma limpada nesse polo amanhã Tá muito sujo demais E hoje vai ser o primeiro dia Que a gente vai tá indo trampar Com o polo na reserva, cara O polo tá na reserva Olha lá, acendeu a luzinha da reserva Reservona, ligado Eu vou tá explicando pra vocês Quanto que o polo faz na reserva, né, cara Se dá pra ir trampar com o meu polo Na reserva, ligadão ali, ó Então é isso aí, mano Vamos fazendo esse videão pesado Vamos acompanhando Pode estar sujo pra caramba, né Mas não tem jeito É assim mesmo Amanhã eu vou dar uma limpada nele geral Eu vi muitos comentários também no canal Vejo bastante comentário no canal Sobre esse volante aqui, ó Que muitos me perguntam Se já veio com esse volante ou não Pra quem não me acompanha desde o começo Sabe que esse volante não veio original do polo Ele veio com outro volante, diferentão E esse volante aqui eu alterei Comprei no Mercado Livre aí o volante TSI Coloquei no polo Ficou muito lindo o resultado O volantinho brabo demais, ó Aqui embaixo é quadrado Muito da hora a feição do volante E tô pensando em fazer um upgrade também Nesse volante aqui De alterar essa borracha aqui, ó Tirar E fazer as costuras vermelhas É colocar outro acabamento aqui Então bora trampar com o polão na reserva, cara E é isso aí Vamos acompanhar no vídeo Deixa muito Rapaziada, deixa muito like Se inscreva no canal Ativem o sininho De notificação pra receber todos os vídeos novos Tá saindo vídeo todo dia no canal Então bora pro vídeo, ó, mano E lembrando a vocês Que eu comecei a gravar o vlogzinho de dia aí Tô terminando a noite Porque não deu muito tempo E vou tá falando pra vocês aí na reserva Hoje eu vim trampar na reserva Desde ontem eu tô na reserva do polo E o polo é muito econômico, cara Chegou na reserva ali Eu consigo fazer uma média muito boa com o carro Então eu consegui vir trampar Ó, ontem eu tava chegando em casa, né Cheguei na rua de casa O polão entrou na reserva Aí hoje de manhã Eu liguei o carro Dei a partida pra dar uma esquentada no motor Aí vim trampar Eu trampo numa distância aí De uns De uns oito quilômetros aí Longe de casa E vim na reserva E agora a gente tá A gente saiu do trampo aí Já andamos mais ou menos um quilômetro e meio Vamos abastecer Com etanol Então eu consigo fazer uma média muito boa Opa, boa noite, cara Tá passando cartão aí? Sim Você coloca vintão pra mim? De álcool? Vinte de álcool Isso, cara Então, rapaziada Na reserva aí eu consigo fazer uma média muito top aí Com o polão Então Eu acho que na reserva dele deve ter Uma base de uns cinco, seis litros aí Opa É, rapaziada Tá saindo do posto aí Acabei de colocar um vintão ali no polão Pelo menos saiu da reserva aqui Daquele jeito O rapaz tava falando aí do combustível, né Os combustíveis ruins que tem por aí E eu falei que aqui eu curti bastante o combustível Porque esses dias eu coloquei vintão Falar pra vocês Rodei pra caramba com o polo Rodei bastante aí E o álcool durou bastante Falar pra vocês Impressionante Fiquei impressionado Com a qualidade do combustível Aí que aconteceu E eu tinha colocado já combustível num outro posto Que é bem perto do meu trampo ali E o combustível ruim, rapaziada Ruim demais Falar pra vocês O carro Aquelas Sabe aquelas brecadas Fazendo Querendo Querendo parar Aí eu falei Ah, não dá não Cara Você é louco Aí gostei De abastecer ali O rapaz até falou ali Que o combustível deles ali É bom pra caramba Então valeu muito a pena A gente tá indo pra casa agora E lembrando vocês Vamos falar aí sobre a reserva do polo, né A reserva do polo entra aí De 5 a 8 litros Que eu vi na ficha técnica lá Acho que é de 5 a 8 litros Então dá pra rodar bastante Aí se o polo tá fazendo aí Na média de 7 Então dá pra rodar bastante Com 5 litros aí da reserva Já dá pra Dá pra ir trampar Voltar Mas eu não deixo Chegar muito na reserva não Pelo fato de Cara Não gosto de deixar muito na reserva Porque depois acaba Não compensando Você colocar os 20 Ou os 30 conto Lembrando vocês também Que É meio arriscado Vocês ficarem andando Bastante na reserva Assim na reserva Da reserva Deixar o bagulho descer Até lá embaixo Porque às vezes é Sei lá, cara Às vezes Você pode pegar algum posto aí Que Esteja fechado E daquela pressa Que você saiu Do seu trampo Dos lugares Achar que ia dar tempo Aí chega lá no posto Tá fechado e tal E você acaba ficando na mão aí E os carros mais novos aí também É Tem aquele problema também De De queimar a bomba Se você deixar acabar o combustível No meio da rua É perigoso queimar a bomba Então eu não aconselho Vocês deixar o polão Ou o seu carro Chegar na reserva Qualquer carro que você tem aí Os carros mais antigos Eles são bem mais Vamos supor aí Que carburados e tal Já não tem esse problema De queimar a bomba Agora os carros mais novos Que é bom Vai gastar aí na base De 500 a 600 700 conto Dependendo do seu carro Dependendo da marca Dependendo do modelo Do seu carro também Então eu não aconselho Vocês deixar Ficar no osso Cara Então a reserva do polo Dá pra andar bastante aí Eu já consegui fazer uma média Eu vou conseguir Vou tentar fazer alguma média A hora que estiver finalizando O combustível Estiver na reserva Eu vou Vou estar fazendo a média Do Do polo aí Na verdade eu vou até zerar Aqui ó Vou até zerar O quilometragem E vou começar a marcar Agora ó Zerei Saí do posto Coloquei vintão Vamos ver quanto Que esse vintão Vai Vai fazer de quilometragem Para que faça uma Quilometragem boa Então rapaziada A gente zerou Ali no painel E vou começar A gravar Vou começar A marcar Desde agora Coloquei vintão Ali no polo O meu tava na reserva E vamos ver Quantos quilometros Eu consigo fazer Com o vintão E eu trago Em outro vídeo Explicando para vocês Quanto que fez Tal Tudo vídeo incompleto Para vocês Falar para vocês Aquela guerra E rapaziada Peço para vocês Que compartilhem os vídeos Se inscrevam no canal Ativem o sininho De notificação Para receber todos os vídeos Novos do seu celular Fortalece para caramba Bora para casa Daquele jeito Para muitos que curtem O rolezão noturno Tamo aí de volta Com o rolezão brabo Então Mano Fortalece Fortalece demais Então a A reserva do polo Ele tem entre 5 a 8 Parece que eu vi Na ficha técnica De 5 a 8 litros Mas eu acho que Bem na minha Eu acho que deve ser Uns 5 litros Na reserva Eu acho Não sei Pode ser mais Mas é entre 5 a 8 litros Na reserva Dá para fazer Bastante quilometragem Se você andar De boinha Porque bateu Bateu na reserva Você tem que andar De boa Senão Senão dá ruim Começar a andar Estralando Com o carro Na reserva Por exemplo O meu Se eu começar A andar estralando Mesmo assim Já não dura Muito não Vou falar para vocês A verdade Então a gente Está andando Bem tranquilão Comecei a marcar Agora ali No painel Então dá assim Para andar Bastante com o polo Na reserva Para muitos Que queriam saber E aí Então é isso aí Rapaziada Bora para casa Estralhe no like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificação Para receber todos Os vídeos novos Do seu celular E é isso aí Rapaziada Tamo junto Bora para casa Descansar E editar uns Vídeos da madrugada Daquele jeito Tem um radarzinho Aqui Pega bastante gente Aqui Gente descontraída E está frio Eu ia falar para vocês Ilusão para caramba Mas é isso aí Rapaziada Então Vou lesão noturno Para muitos Que tinham dúvidas Sobre Quantos litros Tem na reserva Do polo Se dá para andar Bastante Dá para andar Assim Se o carro Fazer a média De 7 No álcool Você consegue Fazer uma quilometragem Boa Se sua reserva Tiver 5 a 8 litros Então é isso aí Tamo junto Obrigado por tudo Logo logo A gente volta Com os videão E vocês aí Que curtem Para caramba O lesão noturno Deixem nos comentários Que eu vou trazer Bem mais Então tamo junto É nóis Fui mesmo O lesão noturno